em Manaus. Canal Felicidade ponto com. Aqui a música e a informação tem vez. É verdade por falar nisso, estamos passando por aqui, já preparando tudo pra convidar você hoje, quinta-feira, dia onze de janeiro, hoje tem sorteio da Time Mania. Você vai acompanhar conosco a Time Mania e o sorteio da Time Mania acontece na cidade de São Paulo a partir de vinte horas. Hoje também tem sorteio da Dupla Sena. Nós teremos o primeiro sorteio da Dupla Sena, teremos o segundo sorteio da Dupla Sena e pra finalizar a noite nós vamos acompanhar os números da Quina. A Quina e a Dupla Sena os sorteios serão direto da cidade de Pomerode e Santa Catarina onde está o caminhão da sorte. Fica aí o convite pra você estar comigo e com o Jaércio Barbosa logo mais vinte horas aqui no canal felicidade ponto com na Rádio Loterias no YouTube ponto com barra canal felicidade e também pelo Facebook. Valeu? A gente aguarda e torce por você boa sorte canal felicidade ponto com aqui a música e a informação tem vez e aí Tchau.